Estamos na Expo Direto, mas já projetando a volta das outras feiras agro importantes pelo país. Comigo está aqui o Ronaldo Triaca, que é presidente da Agrobrasília, hoje o mais importante evento agropecuário do Cerrado e da região central do país. Triaca, preparativos a todas já, nós tivemos aí ano passado uma edição virtual da Agrobrasília, esse ano se pretende voltar presencial, como é que está essa organização? Bom dia, Elisa, bom dia a todos aí no canal AgroLink. Sim, estamos com muita expectativa, na verdade a gente fez uma edição virtual no primeiro ano da pandemia, que foi 2020. O ano passado não fizemos nem virtual, devido aos custos também, dois anos parado, toda uma equipe para conduzir, mas estamos voltando com toda a força agora para 2022, estamos aqui na Expo Direto para ver como está indo a feira, a nível de negócios, a nível de protocolos do Covid, a gente percebeu que está muito tranquilo aqui, graças a Deus. A feira está espetacular, tenho conversado bastante com os expositores aí e acredito eu que apesar dos problemas climáticos, a feira vai ser um sucesso aqui na Expo Direto. E assim esperamos que continue o circuito das grandes feiras, que de fato o agronegócio vive um bom momento, apesar desse problema pontual aqui da seca aqui no sul e no Paraná, e em Santa Catarina também. Mas falando em AgroBrasília, nós estamos com as áreas praticamente todas fechadas, em torno 98% já com as áreas todas fechadas, então a gente está com a expectativa de voltar com toda a força, assim como o Churral voltou, assim como a Expo Direto está voltando, essa é a nossa expectativa e estamos com muitas novidades lá para o parque, algumas infraestruturas, melhoramos as infraestruturas do parque também nesse período para atender nossos empresários rurais, nossos visitantes e todo o público ligado ao agro. Uma das características da AgroBrasília é um espaço grande para máquinas, tecnologias e também um espaço grande voltado à agricultura familiar, sempre com bastantes soluções. Dá uma pincelada aí do que vocês estão preparando para essa edição. Sim, nós temos uma área bem extensa, dedicada à área para a agricultura familiar, que é conduzida muito bem lá pela IMATER da região, pela Secretaria de Agricultura, dos estados lá, DF, Goiás, Minas, e de fato estamos mudando um pouquinho o modelo das apresentações das tecnologias lá. Tivemos uma reunião com a IMATER e a Secretaria de Agricultura recentemente e a ideia é ficar mais dinâmica as áreas, as tecnologias apresentadas dentro do parque para o público médio, pequeno, produtor rural, agricultor familiar. Mas também faremos a feira mista, híbrida, esse ano, tanto presencial quanto virtual. Teremos alguns eventos paralelos, como já havia, eventos importantes ligados ao agro, alguns simpósios de soja, de vitivinicultura, que é uma atividade nova lá, apesar de que a nossa região é muito diversificada, com diversas culturas ligadas ao agro, diversas atividades, e mais uma está surgindo agora, que é a vitivinicultura, que é a produção de vinhos finos, a produção de uvas para vinhos finos. Então também terá um seminário com grandes personalidades da vitivinicultura brasileira, além de outros eventos. Então a expectativa é muito grande. Eu acho que quem vive do agro está com saudade desse clima de feira, de relacionamento, de interação, de fazer negócio. Eu ouvi muito nesse período de pandemia produtores reclamando, sentindo falta, porque às vezes alguma empresa ia oferecer um equipamento e ele não tinha parâmetro mais. Precisa ver, né? Precisa ver, comparar, e não estava tendo. Então, por isso que eu acho que esse ano, todas as feiras voltadas ao agro serão um sucesso. Sim, a economia volta um pouco a circular melhor no agro, né? Porque, como você mencionou, o digital é importante para seguir mantendo a marca, seguir mantendo o relacionamento, mas nada ainda supera o produtor olhar a máquina, conversar com o vendedor, olhar a solução, né? É muito diferente. Nesse caso de uma feira híbrida, o sistema virtual vem somar, mas nada substitui. Você tem toda a razão. Então, com certeza, essas feiras vão dar uma impulsionada novamente para o agro, para que o agro volte a crescer. E acredito que um dos fatores é esse ano para contribuir para que as feiras sejam um sucesso. O preço das commodities agrícolas estão em um patamar muito bom. Então, mesmo que alguma região, falando a nível nacional, não tenha acolhido tão bem, mas acaba compensando com o preço das commodities. E a nossa região colheu bem a safra da soja, essa primeira safra, e a safrinha já está sendo implementada. Então, boas perspectivas para a nossa região e para a Feira Agro Brasília. Às vezes a gente fala em Brasília em torno e pensa no poder, no centro do poder político, né? Mas tem muito agronegócio lá na região. Você falou agora a vitivinicultura surgindo forte, plantio de grãos muito forte, com a irrigação, com a tecnologia, batendo recordes em números de trigo, inclusive superando estados tradicionais, que nem o Rio Grande do Sul, o Paraná, na produção. Então, é um agronegócio vindo muito com força lá na região, né? Sem dúvida. Como eu falei antes, a nossa região é muito diversificada, né, Elisa? Então, assim, tem o trigo, que a gente tem há alguns anos já a maior média nacional de produtividade e também muita qualidade por produzir no inverno. Mas muitas outras culturas, pelo nosso clima ser muito bem definido, seis meses de chuva, seis meses de seca, ótima altitude, média entre mil, mil e cem metros, a gente tem, por exemplo, o café. O melhor café brasileiro de 2021 também é brasiliense, né? Então, eu sempre brinco aos mineiros que não desculpem, mas Brasília já está incomodando também com café. Nossas áreas não são grandes, mas em qualidade a gente tem muita atividade agrícola lá que está despontando, né? Como a canola também, recentemente já está plantio de canola, grão de bico, algodão, girassol. E o trivial, né, soja, milho, feijão, muita cebola, muito alho. Então, assim, gera a economia, flui muito lá por causa de todas essas atividades. E nós temos lá a maior área irrigada da América do Sul, ali no Planalto Central, considerando Brasília em torno ali, né, num raio de uns 200 quilômetros, temos mais de 250 mil hectares sob pivô central, sem considerar outros tipos de irrigação. Então, a região realmente é muito forte, é o reflexo da feira. Perfeito. E para quem ficou curioso em conhecer, né, quais são as tecnologias, a forma de trabalho empregada no Brasil Central com esses bons resultados, quando o pessoal se encontra na Agrobrasília esse ano? Nós encontramos, então, de 17 a 21 de maio, né? Lá no Padef fica uma hora de Brasília, é tudo asfalto, muito fácil de chegar, é ótimo, um dos melhores aeroportos do país, né, em Brasília, a rede hoteleira bem vasta, então, temos bons requisitos aí para que nos visitem quem não conhece a feira ainda. Tá certo, muito obrigada. E todos estão convidados, então, para Agrobrasília 2022. E todos estão convidados, então, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto